Oi! Bom dia, pessoal! A gente já chegou na cidade de Bortucatu e agora eu queria mostrar para vocês uma vista maravilhosa porque a gente está na DCS andar aqui e tem vista muito, muito boa para toda a cidade. É muito bonito, muito legal aqui. Olha, gente! E vocês podem ver que eu sou com mais roupas porque é um pouco frisinha hoje e a gente vai ver o que vamos fazer porque a gente ainda não sabe exatamente tudo, depende do tempo. E aqui pode acontecer que um dia muito quente e outro dia estava muito fria. Então a gente vai ver como o céu parece bom, né? Então a gente vai ver. E não sei se vocês já sabiam disso, mas Bortucatu foi uma cidade tipo padrão, que é quando a pandemia Covid chegou, eles fizeram um teste aqui com vacinas. Vacinou todo mundo e ver como essa vacina está funcionando aqui no Bortucatu. Olha, aqui a gente, você pode ver, temos graminhos de café. Nossa, que bonito aqui. E aqui está com esta Basática que a gente está. É única do Brasil, acho. E só existem duas no mundo e outra na França. Então é uma coisa muito única aqui. Gente, topo demais esse lugar aqui. Música 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 Olha, gente, que vista bonita. Música 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 Olha, é bem alta e até lá tem uma pequena casa e aqui é parte de trilha e a gente vai um pouco mais próximo para ver mais perto essa cachoeira, é uma coisa muito muito bonita, a gente adora. Gente, essa cachoeira da Marta tem 38 metros, é muito alto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A gente já chegou na território do calçado, é um paraíso para mulheres e é bastante lojas aqui, um pouco mais turísticas, muito muito grandes para fazer compras de calçados femininos aqui no Raúl. E aí A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA